Ontem nós falamos da abertura da Fenova, a maior feira do calçado do Brasil. E à tarde, o governador Romeu Zema fez uma visita à feira. O governador de Minas Gerais foi recebido no centro de convenções por prefeitos, outras autoridades e representantes do Sindicato Calçadista de Nova Serrana. Romeu Zema visitou apenas três estantes, que são o do presidente e o do vice-presidente do Sindinova e outro de um deputado estadual. O que eu preciso também é de ajuda de Nova Serrana. Precisamos levar algumas unidades daqui, algumas indústrias, colocarem produção no norte de Minas para levarmos esse desenvolvimento para outras regiões. Através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu vou estar conversando aqui com alguns empresários depois, sobre essa questão deles considerarem o Estado dar algo a mais para que parte da produção, aquilo que foi expandido, seja investido aonde nós precisamos gerar empregos. Há tempos, o governo do Estado de Minas Gerais vem colaborando muito com o setor calçadista, com a redução da líquida do ICMS de 3% e, posteriormente, para 2%, possibilitando ao empresário de Nova Serrana um desenvolvimento no seu setor industrial, com compras de equipamentos, uma terapia, um concurso mais baixo e o polo calçadista cresceu muito. A vinda do governador à Nova Serrana também estimulou a presença de vários prefeitos da região centro-oeste. Eles querem discutir as dificuldades financeiras causadas pela interrupção dos repasses do governo estadual. Nova Serrana deixou de receber 36 milhões de reais, sendo 4 milhões só nestes três primeiros meses do ano. Nós sabemos que 34 milhões não é da gestão dele, mas, infelizmente, quem casa com a viúva é dos filhos e, evidentemente, ele herdou esse abacaxi. Nós sabemos do momento, mas precisamos de uma posição do governo em relação a isso. Por quê? Nova Serrana é diferente. A demanda que ela exige nessa geração de empregos, o êxodo que nós recebemos, a questão migratória, então, tudo isso traz uma despesa. Outros prefeitos se manifestaram, como o de Araújos. Se ele conseguir estar liberando o que é de direito constitucional dos municípios, já é o suficiente. Desde o dia 1º de fevereiro, nós, com muito sacrifício, estamos repassando em dia os repasses constitucionais. Aqueles outros, nós estamos lutando para que seja feito. E vejo que, com a adesão ao plano de recuperação fiscal junto ao governo federal, nós vamos ter condição de normalizar a situação financeira do Estado. Mas isso ainda vai levar alguns meses. E a gente espera que regularize, né? Agora, gostei da frase do Eusébio lá. Viu lá, Cezinha? Quem casa com a viúva, herda os filhos. Essa aí, não dá para esquecer, não.